Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje, Alanius Informante aqui com vocês! Exatamente, meus amigos! Eu estou com o meu querido Informante Alanius aqui, rapaz, olha só, ele veio lá dos infiltrados pra poder comentar aqui novidades de Mortal Kombat 11, é claro, porque o nosso querido Ed Boon fez uma entrevista aí com o pessoal lá do Game Informer que eles liberaram recentemente, eles estão fazendo uma cobertura exclusiva neste mês de abril de Mortal Kombat 11 aí e eles fizeram uma série de perguntas e respostas onde o Ed Boon teria que responder muito rápido, cara! Então foram diversas perguntas aí e a gente separou aqui algumas das mais importantes que a gente considerou e também das mais engraçadas, porque teve muita coisa hilária que ele respondeu também e a gente vai comentar daqui a pouquinho com vocês, mas antes da gente continuar gostando, eu pedi a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova Regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanios, vamos lá, cara, começar essa sessão de perguntas aqui a gente não vai ler a pergunta especificamente, meus amigos, pra poder ser mais dinâmica então a gente vai comentar os fatos que rolaram ali e saibam que foi uma resposta do Ed Boon com base nas perguntas do pessoal do Game Informer. Então vamos lá, Alanios! A primeira grande informação que a gente tem aqui, tem muita gente que tem dúvida a respeito de quem vai ser o personagem principal da história do jogo ou quem serão os personagens principais e o Ed Boon, ele é muito direto e responde que a história do Mortal Kombat 11 terá como personagem principal o Liu Kang, porque sempre foi ele. Simples assim. Ele, assim, no meio dessa entrevista, teve algumas ali que ele respondeu bem na zoeira mas nesse caso do Liu Kang, eu acredito porque eles deram muito destaque tanto pra ele quanto pro Kung Lao nos trailers que foram mostrados então não vou duvidar não se o Liu Kang tiver uma participação muito grande aí, entendeu? desde que eles também dêem um espaço bom pros outros personagens uma das outras perguntas que ele respondeu aqui, ele disse que não vai ter mais Quick Time Events e ele falou porque eles não tiveram tempo de fazer e ele também disse, meus amigos, que o jogo terá finais alternativos, rapaz e ele não mencionou quantos finais seriam esses, né? Ele falou que ele só podia dizer até aí e que a duração das cutscenes do modo história é de aproximadamente 2 horas e 30 isso ficou um tanto estranho, Alan, eu não sei se você sentiu isso também porque eles disseram que o modo história teria por volta ali de 8 horas de duração e de acordo com os relatos de um pessoal que já jogou o jogo antecipadamente aí um pouco da história, eles disseram que teve muita cutscene e pouca luta então é meio difícil você imaginar que uma campanha de 8 horas vai ter mais lutas do que realmente cenas acontecendo ali é muita luta, nossa senhora! Essa resposta, na verdade, me deixou um pouco preocupado em relação ao tamanho da campanha eu acredito que uma das duas respostas está imprecisa ou de 8 horas ou de 2 horas e meia então eu vou chutar que a campanha vai ter por volta de umas 4 ou 5 horas outro fato interessante que ele comentou aqui foi a respeito da crônica na verdade era pra ser crônico, crônico, coisas nesse sentido era pra ser um homem e ele disse na entrevista que eles mudaram isso, cara, não tem tanto tempo assim eles tinham definido como sendo um homem o chefe final e eles simplesmente mudaram pra mulher porque eles acharam que seria mais legal e com certeza é bem mais legal, cara, porque a crônica ficou insana e ele ainda passou mais uma informação ali, Alanis, que deixou a gente bastante encabulado que é o fato de a crônica não ser uma deusa ancestral, cara como a gente estava imaginando aí desde o seu primeiro anúncio ali quando ela apareceu na revelação mas ela é superior aos deuses ancestrais então, caraca, o que que é essa mulher, mano? o fato dela ser higher than a Elder God, né, do nível mais elevado eu fico pensando assim, se os deuses ancestrais, eles sempre existiram então eu imagino como é que deve ser algo além disso eu achei interessante porque ele tá expandindo o universo de Mortal Kombat por um momento em que você pode, por exemplo, ter uma batalha de deuses acontecendo isso nos faz pensar até, a gente comentou no vídeo da Cetrion que ela lembrava muito a Gaia, que é a mãe Terra só que a Cetrion é uma deusa ancestral já foi dito isso aí, principalmente no perfil do Mortal Kombat 11 eles já anunciaram ela como sendo uma deusa ancestral então a crônica, cara, pra gente ela seria o que? se ela não é uma deusa? ela seria o próprio tempo, então? ótima pergunta a gente tem na mitologia grega, por exemplo, Zeus que é o deus principal ali e antes de Zeus, você tem Urano, Gaia, Cronos você tem aí todas essas divindades que são, na verdade, deuses superiores forças primordiais se a gente for traçar um paralelo com essa questão da mitologia grega então, digamos que os Elder Gods sejam no nível de Zeus ali e a crônica seja no nível de Gaia, Cronos essa galera que deu origem a todos os deuses que vieram depois, entendeu? ela seria praticamente a personificação do destino e do tempo, por exemplo é, pois é, cara e uma coisa que me faz pensar é quem que vai bater de frente com essa mulher, então? a gente tava achando que seria a Cetrion por ela ser uma deusa ancestral e ela prezar pela vida e a crônica quer destruir a vida pra poder criar uma linha temporal e buscar o equilíbrio que ela quer agora eu não sei mais, velho, quem que vai bater de frente com ela só se a Cetrion intervir de alguma forma que a crônica não espere a gente vai ter que esperar mesmo o negócio pra poder ver o que vai rolar cara, a gente tem Liu Kang é, temos Liu Kang, é verdade eu tinha esquecido disso uma outra coisa interessante que o Ed Boon falou, Alandes, aqui e eu achei bom isso, cara é que ele falou que as guerras de facção não vão voltar em Mortal Kombat 11 e também não vai ter aqueles fatales de facção e tudo mais e ele comenta também, Alandes, um negócio que eu achei bem interessante é que os Fatal Blows, cara, eles rodam a 30 FPS diferente do jogo mesmo, que roda a 60 frames e tudo mais que é pra eles capturarem melhor os momentos ali, né as câmeras, os efeitos e tudo mais sobre as guerras de facção como a gente sempre fala aqui, né a Netherrealm aprende então eles criaram guerra de facção no Mortal Kombat 10 depois em Justice 2, eles criaram as guildas perceberam que nenhum dos dois deu muito certo o Ed Boon disse também que não vai ter loot box no Mortal Kombat 11 graças ao Senhor Jesus Cristo e tem uma coisa aqui, cara que eu achei muito bom, Alandes quando perguntam pra ele se eles já se arrependeram de algum fatality que foi criado pro jogo ele cita justamente o do Quan Chi esticando o pescoço do cara no Mortal Kombat Deadly Allies que foi o nosso pior fatality, cara, desse vídeo eu achei muito bom ele reconhecendo isso, mano cara, aquele fatality realmente ficou terrível eu imagino quais são os outros fatalities que ele deve também ter se envergonhado, né e em um momento da entrevista é perguntado também sobre o poder do Jax de crescer aí ele responde falando que eles tiraram esse poder dele depois do Mortal Kombat 3 aí eles perguntam se tem algum momento na história que citam isso, né que foi tirado o poder dele e ele falou não, nós não mencionamos isso na história uma outra coisa que eles comentam confirmando a veracidade dos leaks é que o roster do jogo o roster oficial já foi vazado então aquele roster que a gente fez o vídeo lá com os portraits de todo mundo mostrando a Cetrio mostrando o Collector então era de fato verdade, cara porque já foi mostrado o Noob também a gente já fez o vídeo dos troféus que também tem a Kitana então o Ed Boon simplesmente falou ó, o roster já vazou e ainda sobre o roster, né Alanios ele falou que o jogo base vai ter um total de 25 personagens aí e o jogo final vai ter por volta de 30 e poucos, cara ele não especificou exatamente quantos seriam esses poucos mas eu acredito que deve chegar bastante aí por conta dos personagens de DLC isso é um bom número de personagens pro jogo ele falou também, Alanios não faz muito tempo ele falou até especificamente aqui tem mais ou menos uns 5 meses que ele viu um script do filme do Mortal Kombat, cara olha só e ele ainda diz que nas mãos certas ele ficaria muito feliz só que nas mãos erradas nem tanto, né? mas ele viu um script do filme então tá pra sair do papel o negócio mesmo, rapaz nas mãos erradas ele mataria alguém eu fico contente e eu espero que esse script caia nas mãos certas a gente tá precisando de um novo filme do Mortal Kombat um novo filme bom e ele ainda comenta nessa entrevista sobre o Mortal Kombat, né? quando ele é perguntado a respeito que poderia pra ele ser um game independente feito em algum momento que eu acho que seria bastante interessante e nessa mesma pegada, cara quando perguntado sobre o Mortal Kombat Shaolin Monks HD eles brincam com ele, né? que era só ele fazer algumas ligações que o projeto sairia do papel e tudo mais ele fala que não que ele precisaria de mais do que algumas ligações mas que é uma possibilidade e isso é uma coisa muito foda porque o Mortal Kombat Shaolin Monks HD seria uma coisa muito bem-vinda pra nossos planos de Mortal Kombat porque é um jogo espetacular, né? Vamos combinar deu pra perceber que Shaolin Monks é uma coisa que anima ele quase que da mesma forma que anima a gente então eu espero que realmente ele se dedique aí pra sair esse jogo ele comenta também, Alanus que a produtora favorita dele é a Capcom o seu estúdio favorito é nóis, Red Bull meu estúdio favorito também é a Capcom ele comentou que a versão do Mortal Kombat 11 para o Switch vai rodar 60 frames por segundo e ele falou que o jogo mais vendido da franquia, cara é o Mortal Kombat X com mais de 11 milhões de cópias olha só um fato interessante, cara e engraçado que o Ed Bon comentou, né? que eles perguntam pra ele quanto tempo ele já passou durante a vida dele sem pensar em Mortal Kombat aí ele respondeu que foi uma semana apenas num período quando ele estava de férias e eles também perguntaram pra ele que eu achei muito engraçado se ele encontrasse a versão dele do passado como tem acontecido no Mortal Kombat 11 os personagens estariam aparecendo aí em diferentes versões o que ele falaria pra essa versão dele, né? ele diria pra ele não trabalhar tanto você se daria bem com o senhor do passado? sim o que você diria pra ele? trabalhe nessa essa foi muito boa e teve uma outra bem legal que eu achei quando eles perguntam pra ele assim o que o Shao Kahn sentiria se ele soubesse que ele é um personagem de pre-order, né? aí o Ed Bon vai e fala tipo, ah, ele se sentiria especial porque nem todos vão tê-lo Shao Kahn Shao Kahn é especial Shao Kahn é muito especial inclusive o Ed Bon fala quando perguntado quem que ele acha que vai vencer a Evo desse ano no Mortal Kombat 11 o Ed Bon não titubeou em falar Shao Kahn, rapaz então o bicho vai vir poderoso pode esperar um outro assunto interessante que eles comentaram e esse daí na verdade me animou bastante foi se por acaso a galera da Marvel já chegou nele pra perguntar se ele faria algum jogo com personagens da Marvel e aí ele fala assim que já mas que ele não pode falar muito a respeito e seria interessante poder fazer um Marvel vs DC imagina se eles fizessem um Marvel vs DC de fato seria o jogo mais insano da fase da Terra jogo de luta assim principalmente porque se juntar a expertise dos caras com Injustice 2 ali com a Marvel também e esses personagens icônicos todos num jogo só rapaz ia ser muito louco e o fato dele ter falado que ele não pode comentar sobre isso ainda isso não quer dizer que tem algum jogo em andamento com a Marvel envolvida mas também não podemos descartar a ideia disso acontecer no futuro não um Marvel vs DC mas algum jogo de luta da Marvel entendeu só nos deixa aí na vontade e na esperança o seu melhor jogo de luta da história mas então é isso meus amigos essa foi a entrevista do nosso querido Bumbum aí com a Game Informer que ele respondeu diversas perguntas esperando que vocês tenham gostado aí e agora a gente passa a palavra pra você querido espectador que tá assistindo agora pra comentar aqui embaixo o que você achou de todas essas informações que foram citadas aqui tanto as mais importantes quanto essas mais engraçadas assim da entrevista a gente vai adorar conversar com você sobre isso e não se esqueça novamente deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou seu dois molhado da popinha esquerda e direita de cada um de vocês até mais e vamos vamos tchau 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 tchau